Se liga rapaziada, 4-3-3 falso 9, será que a sorte hoje vai brilhar pra gente? Vamos descobrir agora, começando já com 3 incríveis jogadores. Eto'o pela direita, temos aqui o Van Basten e temos o Florenzi, que é uma máquina, né? Esse Florenzi aqui é simplesmente um absurdo. Dedicação alta no ataque, média na defesa, joga de lateral direito também. Ele tem tudo acima dos 90. O atributo mais baixo dele é o físico, que é 91, que é muito forte. E ainda tem uma característica de chute de longe. Vamos com ele, tá? E, gente, vocês estão ligados, né? Falta isso aqui, ó. Falta isso aqui, ó. Até o William Arão apareceu aqui. Pra que falta isso aqui? O lançamento do nosso grande EFC 24. Então, pra você não perder nada, deixa o like e se inscreva no canal, pro YouTube entender que quando eu lançar os primeiros vídeos e os outros vídeos de EFC, vocês receberem em primeira mão, tá? Então, faça isso, mano, porque vai ser uma nova jornada. Bruno Guimarães aqui foi ótimo também. Será que vem um Benzema99 aqui? Olha, Mukhtarzinho até que serve, hein? Mukhtarzinho até que serve. E já na ponta esquerda, amigos, temos Martinelli. Ô, tô gostando desse time, tá? Estou gostando do que eu estou vendo. E já na ponta direita, a Eauran seria o mais interessante, mas eu vou pegar o Gabriel Dizos. Deixa o Gabriel Dizos aqui. Vai que me aparece o Eauran Fultz, né? Que seria muito bom. Vamos pra zaga. O time tá ficando até que legal. Temos já cartas interessantes. E aqui o Ricardo Carvalho vai quebrar um galho. Não foi um zagueiro tão ruim, pelo menos. Do lado dele, a gente deu azar e grande. Vou pegar o Closter, mano. Tudo bem que o Closter tem uma cartinha mutante que é muito braba, talvez. Seria interessante eu não ter pego ele, mas o Cap de Vila já faz no seu lateral esquerdo e me deixa feliz. Cartinha Fultz me deixa feliz de qualquer forma. Não tem jeito. O Balak é o Lan. Que isso? Vamos de Balak, né? Esse Balak aqui, Donniei perdeu a mão e fez uma monstruosidade. Muito bom, jogador. E já no gol, amigos. O Alkerzinho pra trazer alegria pro povo, né? Um lateral direito no gol. Isso mesmo. Classificação geral do time titular. 93. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada nisso aqui. Nossa senhora. Alisson 98. Boa. Já temos três futs aqui de alto nível. Se a gente conseguir um ponta direita melhor, vai ser lindo. Opa, Girruzinho. Girruzinho aqui já dá também uma sustentação na zaga, hein? Mais um zagueiro brabo, Donniei? Oxoa. Que isso? Mas tá tudo trocado esse time. Esse time tá tudo trocado. Um atacante na zaga, um goleiro na zaga e um lateral aqui no gol, mas ele perdeu a vaga pro Alisson. Caramba, Oxoa e Girru é a nossa dupla de zaga. Quem diria? Temos agora o Philips. Também vai melhorar a nossa volância. Mano, o time tá encaixadinho. Tô gostando de ver. Uh, Marquise. O Marquise 98, velho. Bizarro pensar que o Bruno Guimarães vai perder a vaga, mas depois a gente pode botar ele de volante, tá? Se a gente conseguir. Uh, gulitão, velho. Nossa senhora. Dá até pra fazer isso aqui, ó. Quase 33 de entrosamento, filho. Que coisa maravilhosa, hein? O time está tinindo de entrosamento. Nossa senhora. Deixa eu ver. Não, deixa o Alisson. Eu peguei porque ele é bom mesmo. Cara, é um ponta direita brabo. Pra nos ajudar, Donnie. Será que a gente vai ter essa... Nossa, mas parece que tá me ouvindo. Rapaz do céu. O time tá tudo encaixadinho, mano. Deixa o Simons ali por enquanto. Por conta de entrosamento também. Ainda temos o Dybala, o Dembélé. Vou pegar o Pepe. Vou pegar os melhores, hein? Eu acho que vai dar pra fazer um 94 com esse time aqui. Aqui vai ser o Brent. E agora faltam duas cartinhas. Tenho certeza que vão ser jogadores ruins. Até que não, hein? Até que não, ó. Veio o Sanches aqui. O Neymarzinho. O Lamela. Vou pegar o Sanches, porque é maior overall. Mano, se viesse o 99... Poderia, né? Poderia. 94 de classificação, hein? E o time tá quase 100% de entrosamento, mano. Só o Felipe se não encaixou. E a gente não tem nenhum outro volante pra botar aqui. E ganhar mais um pontinho de entrosamento. Mas, cara, que time maço, velho. É, e no treinador a gente não teve sorte também, cara. Talvez se a gente pegasse um treinador inglês, a gente conseguiria 100% de entrosamento. Mas tá bom. 32 com 94 de classificação. Com esses jogadores aqui. 4 foots ali acima da média. Tá ótimo. Vamos pro jogo. Vamos lá, hein? Bola rolando. Eu já tenho que fazer substituição. Esqueci. Mas vamos ver se o nosso time vai render. Tá quase, mano, 100% de entrosamento, hein? Bruno Guimarães. Opa, já fez a finta aqui. Procura um espacinho aqui, ó. Ó o Gulitão. Rapaz, as cacilhas dele estavam atentos. Boa bola no Gabriel Jesus. Ó o Gulitão. Que paulada, mano. A interação que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos botar o Bruno Guimarães. Ou vamos botar o Marquise. Deixa eu ver se o Marquise joga de volante. Ele joga de volante e tem mais defesa e mais físico. Então vamos deixar ele mais de volante. Gabriel Jesus sai e entra o menino, Chaves Simons, que é mais rápido. Tem mais finalização, mais tudo. Vamos lá, escanteia. O Martinelli que veio cabecear, não é possível. Não é possível. Tem um Gulitão pra cabecear o Martinelli que ficou no primeiro pau. Rapaz, que roubada. O Martinelli agora já deu uma dançada aqui. Agora perdeu fácil. Opa, recuperou. Boa, Martinelli. Jogadaça. Ai, ficou com a gente ainda. Vai. Que isso, mano. O cara selou o gol, não dá pra fazer. Vou procurar o Gulitão. Vamos mandar lá atrás essa bola. Vamos ver se chega nele. Não. Bola no Chaves Simons, que bolão. Ele deu uma rodadinha. Deu uma penteada. Chaves Simons destruindo. Esse moleque tá muito bom, mano. Essa cartinha dele aí tá surreal. Surreal. Quem sabe no próximo modo carreira a gente não contrate ele, né? O moleque tá voando na vida real também. Próximo modo carreira do EAFC 2024. Ô, louco. Boa jogada, boa jogada. Ah, ele passou, ele errou, hein? Tô uma escondida na bola o Gulitão e já soltou. Pé aqui, jogado. Ó o Chaves. Rápido demais. Ó o Chaves. Ai, caramba. Boa jogada. Nossa senhora. Que isso, Gulit. Tá impedido. Que pena, que pena, que pena, mano. Mano, ele meteu um foguete no ângulo, que foi impressionante. Martinelli tentando. Nossa, passou com um foguete. Já tenta a tabela. Saiu na frente. Bolaço. O Gulit, ele faz a função ali de falso 9 perfeita, mano. Perfeita. O que ele fez agora foi surreal. Ele apareceu. Ele puxou a marcação e deu um tapa perfeita. Ó lá. Vai, vai Martinelli. Faz. Jogando em casa, com a torcida a favor. Vou jogar no time de novo. Ó o Chaves, com espaço. Uh. Três. Vinte e seis minutos, três a zero. E contando, porque ele não desistiu ainda, não. Ó o Chaves Simons. Ó o Chaves Simons. Tá jogando leve. O menino tá voando. Vamos lá, escanteio. Martinelli aqui no primeiro pau. Quase que ele consegue chegar. Boa recuperação. Olha, por cima foi fraco. Tava impedido, eu acho. Tava nada. Perdi um gol, mano. Nossa, que bola. Defesaça. Nossa, o passo foi surpreendente, mano. Me pegou esse passo aí. Olha só. Ai, na dividida. Tomamos aquele golzinho na dividida. O Alisson saiu rápido, mano. Mas o Deion conseguiu fazer o gol. Três a um. Sujou o nosso placar. Que pena. Boa jogada. Uh. Chaves Simons. Fazendo a jogada sozinho. E aí, acho que foi o Florenzi, né? Que entrou ali batendo. Florenzi, ele mesmo. Hum. A bola não podia ter passado, hein? Recebe, Pedro. Uou, show. Descanteio lá atrás. Nossa, o cara não me deu uma bike mesmo, hein? Aí, toma. Esse Martinelli. Não acaba com ele assim, mano. Que bolão, hein? Ó, o Simons. Nossa, que foguete. Chegamos à marca de 15 minutos. Boa jogada. É o Martinelli. O zagueiro veio bem. Ah, passei errado. Passe na área. Recupera a posse da bola. Ô, Simons. Segurando a bola, procurando aquele espacinho. Simons. Que isso, mano. O Simons costurou o nosso adversário, velho. Bravo demais. O adversário correu. Até achei que ele demorou um pouquinho, tá? E o Simons brilhou com três gols, mano. E uma assistência. Jogou muito. Esse aí já tá com o time bem embaçadinho. Jogadaça. Que isso. Nossa. Martinelli resolveu fazer tudo sozinho. Que gol. Que gol do Martinelli, mano. Tá maluco. Nossa. Perigoso, perigoso. Bari sonou só de olho. Rapaz, que bola foi essa. Olha o tapa. Você é que pega? Pegou, hein? Chaves e Simons. Bola vem pra gente. Novo defesaço. Vamos lá. Tenta chegar. Não deu. Ô, jogada. Marquise. Florenzi. Florenzi meio campo tá muito brabo, mano. 2x0. Cuidado. Boa chegada. Vem pelo meio, né? Vem pelo meio. Minha zaga podia ter fechado um pouquinho. Falcão. Brabo. Brabo. De novo vindo pelo meio. Agora o Giroud foi bem. Saga dele ficou alta. E a gente não conseguiu respirar ali. Nossa. A bola passou entre as pernas do meu jogador. O que é isso? Vou tomar, né? Vou tomar, né? Eu juro pra vocês que o passeio era no show, ué. Foi pro Giroud a bola, mano. Tomamos empate rapidinho. Agora quem sabe o Giroud não faça pra gente essa aqui, ó. Ah. Vai aberto. Ele chega. Vai, vai, vai. Tenta. O goleiro foi bem. Guimarães. Opa. 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 Pô, mas passaram a mãozinha ali, hein? O que é isso? O Xoa tá comendo poeira pro Falcão, mano. Tempo todo. Defesaça do Alisson. Nossa, tinha um cara dele ali, mano. Quase que o Alisson tomou. Nosso time tá melhor, mas quando ele vem, ele vem com muito perigo. Mais um passe ruim do nosso time. Não consegue conectar as jogadas. Tá impedido, hein? Tava impedido, parecia. Ó, tô mirando pro Xoa. Ah, agora você passa pro Xoa, né, safado? Martinelli. Opa. Tem que expulsar. Tem que expulsar. Ah, meu juiz. Mas tem que expulsar. Não tem essa. Olha o Ballack. Boa, Ballack. Garantiu pra gente. Ah, o Donnarumma aí, hein? Poderia ter sido expulso. Boa jogada. Ballack. 4x2. Abrimos boa vantagem de novo. 4x2. Que bola do... No Guimarães. Vai, vai. Bolaço. 5, velho. 5x2. Mais um que fugiu. Mais um aniversário com um ataque brabíssimo também. Ó, Golitão. Nossa, Golitão. Que teleguiado no ângulo, hein? A gente tá dando sorte no começo dos jogos se a gente tá marcando o gol. E o cara mexeu no time. Isso que o time dele já tava uma máquina. Deve ter botado mais jogador bom ainda, mano. Deve ter enchido os caras aí brabos agora. Que ele fez a alteração. Ah, passou. Não. Não. Oxoa. Passou, velho. Quem foi que fez o gol? Foi o Insigne? Ele tá com o Insigne, se não me engano. Não. Botou o Kine. Acho que é Rob Kine o nome desse cara aí. Tá com o Pelé aqui, mano. Ele tá com o time mais forte que o meu. Quase que eu entreguei. Agora eu entreguei. Agora eu dei a famosa entregada. Boa. O Pelé não, né? Não. Ele acertou esse chute, velho. Caramba. Pelé 98, mano. Eu tava marcando a distância. Porque, mano, qual a chance dessa bola entrar? E entrou ainda, velho. Já virou o jogo. Messi. Com liberdade na ponta. Vem o Messinha agora, hein? Cara, tava com a marcação em cima. A bola mesmo assim passou, né? Vocês viram? A bola roda. A roda de bem-pé com qualidade. Boa bola. Vai, gulitão. Boa. 2x2. Temos um jogo. Temos um jogo bom. Ai, Ju. É tua. Vai chutar de novo. Boa. Boa jogada. Não. Era no 6 que tava vindo ali atrás. O cara tocou errado também. O jogo tá tenso. Boa bola. Tá impedido? Ah, não. 3x2. 3x2. Valeu. Martinelli. Cavadinho do Martinelli. Segura. 3x2. Recebe Robkin. Enfiada perigosa. Quero ver. Ó, Messi. Ô, Alisson. Cheio de tomar gol assim, né? Até agora tá dando certo. Boa bola. Chegou pro gol. Nossa, que milagre, mano. Vai, gulitão. Já ia tentar virar uma bike, né? Desistiu no meio do caminho. Sobe a placa dos acréscimos. E agora, hein? Só mais um minutinho. O Keane e o Giroud. Faz o corte pra dentro. Tá risco. Boa. Ai, quase o cara ficou com a bola ainda. Ó, o Simons. Ó, que defesa, velho. Descanteio. Ai, quase que o Martinelli consegue tirar uma casquinha. Nossa, a bola passou no meio, hein? Podia ter passado essa bola. Nossa, o cara só vai fazer o gol assim, mano? Ele chuta, né? E quase que ele mete mais um golaço. No meio, hein? Ah, saiu na cara do gol. Boa, Alisson. Boa bola. Ai, Simons. Faltou um pouquinho de velocidade. Quase, quase a bola chega. Just deu falta. Solta o pé. Solta o pé de novo. Escanteio. Vai lá, Golitão. Vai com espaço. Na trave, mano. Bola no meio. Sabia que a gente ia tomar. Sabia que a gente ia tomar. Mano, último finalzinho. Ele acerta um passe que a zaga abriu pro Pelé dele receber. Impressionante. Até agora a gente tava fechadinho, mano. Sacanagem, hein, Fifinha. Vai, Golitão. Briga pela bola, Golitão. Não deu. Mano, bugou meu negócio. Tá ali, ó. Um sai com o negócio de baixo. Vai, Golitão. Vai, Golitão. Chegou na frente. Chegou bem o zagueiro. Vai conduzindo com a bola do pé. Vai, Golitão. Boa. Último minuto do primeiro tempo da prorrogação. Ele tá brocando hoje, Golitão. O time toca, toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Que bola. Voltou pra ele a bola. Rua, meu zagueiro. Tem marcação lá. Vamos tomar. Caramba. Pô, bola. Golitão. Por cima. Ai, não. Tá com o cara, hein. Tá com o cara que vai rolar o gol dele. Boa. Olha isso, mano. Tá dando uma pressão aqui. Tá de tenso. Acaba, Juiz. Acaba, Juiz. Acaba. Jogo pegado. Vencemos. Vencemos e estamos na final. Jogo pegadaço. O Golitão marcou três gols. E agora vamos para a grande final. E a final é sempre aquela coisa que eu falo pra vocês. Além do seu time ter que jogar, tipo, muito, você tem que ter sorte também. Tem que, tipo assim, jogar 200% acima do normal e ainda ter muita sorte pra conseguir vencer. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver agora o nosso aniversário da final. Hum, Ralandinho, Bdipelé. Vai incomodar, hein. Vambora. Oxi. E aí? Lá vem ele com o Ralan. Ah, não. Nossa Senhora. Quase. De novo o Ralandinho. É um touro. Tem que cuidar. Fechou dois em cima dele. Ai, vai sobrar pra ele. Quase. Ó o Félix, rabiscante. Nossa Senhora. Como é que ele conseguiu passar por ali? Opa, rolou uma carentinha ali, hein. O time dele tá muito bem fechado. Tá difícil de entrar. Ó o Gullitão. Solta o pé. Isso, Gullitão. Solta o pé. Golaço. Ele botou o Benzema. Julgo que ele deve ser o Benzema 99, né. Chave. Faz o gol, Chave. Faz o gol, Chave. 2 a 0. 2 a 0. Olha o Ralan. Ah, não, mano. Ralan girou fácil. Já fez 2 a 1. Nem tempo. Nem tempo. Fiz o segundo gol, ele vai lá e... Marcou. Parece que o Ralan brincou ali, né. Vamos, Simons. Ah, forcei o passo, né. Chave, Simons. Coloquei lá atrás. A bola veio pra cá. Ai. O Félix vai me causando problemas... Grandes ali. Não. Empatou. Benzema 99. Sabia. Só podia ser ele, mano. Só podia ser. Olha que ele botou o Benzema ali logo depois do início da partida. Falei, deve ser o 99. E, cara, o Félix é o cara que tá fazendo diferença. Ele tá conseguindo deblar muito bem com o Félix. Ah, não. Vamos tomar mais um. Boa. Olha isso. Dá um passe firme. Ah, para, Alisson. Tá de sacanagem. 3 a 2. Tá de sacanagem. Eu falei, mano, final é bizarro. Final é bizarro, mano. Além de você ter que jogar muito melhor que o seu adversário, que geralmente é uns caras muito brabo. Você tem que ter uma sorte, tipo assim, gigante. O que o Alisson fez agora tá... Tá de sacanagem, mano. Dá pra ter pego. Uma bola fraca. Bola pro Benzema. Ó, o Benzema 99 carregando. Ah, para com esse chute bugado. O goleiro tá aceitando tudo, mano. Quase que o Alisson tomou mais um frangaço, velho. Vai do gol. Ah, não tem jeito de fazer gol, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele chuta bugado, a bola entra. Ah, é, Gullitão. Boa. 3x3. Boa jogada. Golaço do Gullit. 4x3. Golaço. Agora lá vai ele fazer mais dois gols rapidinho. Quer ver? Olha lá, ó. O que eu tô falando? Tô com errada, a sorte. Tem que ir. Solta o pé. Defesaça. Vai, Martinelli. Será que ele consegue? Tem que fazer, hein? Toma. Mais um. Mais um. 5x3. Nem sei. Foi o Ballack. Foi o Ballack. Simons. Simons. Quase. O show. Chegou que nem um maluco lá, né? Faz mais um. Faz mais um. Ele tá... Ele ficou pistola, eu acho. Ele ficou pistola e meio que desistiu. 6x3. Eu acho que ele ficou pistola e meio que tá... Sei lá, mano. Tá estranho. Tá estranho. Agulitão. Vamos fazendo. 7x3. Beleza. Fica a pistolinha aí. 7x3. Mais uma chance. Vamos fazendo. 8x3. 8x3. Ele desistiu. Ele simplesmente desistiu, mano. Quem sabe de novo assim? Tentar, né? Passou direto. Martinelli. Toma. Vamos ver 3. Valeu, amigão. Podia desistir direto pra ser mais rápido, né? Agora sim. Agora sim. Ele desistiu. Tá aí, mano. O cara era bom. Mas a gente conseguiu empatar depois que ele virou lá e ele ficou pistola. Depois que a gente virou de novo a partida. A gente começou ganhando, ele virou. Depois que a gente virou de novo, ele ficou pistolinha e acabou aí meio que desistindo. Tomou de 9x3 pra ficar esperto ainda, mano. 16 finalações contra 6. Mais posse de bola. Mas o cara jogava bem. E a gente conseguiu vencer. A gente conseguiu vencer, mano. É isso. Tá aqui, ó. Imagenzinha da vitória. Não é sempre, mas acontece às vezes. E nosso time tava legal, né? O entrosamento deixa o time realmente muito mais forte do que normalmente ele já é. Por conta só das cartas. Quem pede o draft inteiro, tá aí. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.